Pessoal do Hoje em Dia, eu, Ed, estou mostrando também o outro lado. O outro lado que você está mostrando aí, é a mulher. Agora, desse lado de cá, eu vou mostrar o homem, claro. Vamos saber como é que se comportam os homens aqui no Nossa Grande Salvador. O que é ser gordo? Aí tem mulher pera, mulher merancia, mulher morango. Nós vamos achar os homens, o homem feijoada, o homem munguzá, o homem buchada. Aliás, veja só, o troféu que a gente vai dar para o homem mais barrigudo que tem aqui em Salvador. Essa estatueta vai em homenagem ao barrigudo do Hoje em Dia. Você sabia que para poder ter uma saúde legal, o homem tem que ter uma cintura a menos de 120 centímetros, acima de 120 centímetros e acaba sendo perigoso para a saúde do homem? Sabia disso? Sabia. Por que está deixando essa barriga? É a cerveja. É a cerveja. Por que você está com esse globo aqui na barriga, meu filho? É a cerveja, meu amigo. É um globo terrestre. É um globo terrestre. Agora vamos fazer o seguinte, ô mestre, segura aqui, vamos medir. Homem a gente mede, a mulher a gente mede com fita mede. Homem a gente mede, sabe como? Com trena, trena. Segura aqui, segura aqui. Segura aqui agora que eu vou medir a barriga aqui do mestre. Vamos ver que é na trena que a gente vai. Acima de 120, o negócio já está perigoso, hein? Bota o caroço para frente, bota o caroço para fora. Deus é bem. Ô meu Deus é bem. Ô meu Deus é bem. Mestre já morreu barrigão na Bahia. Diminua não, deixa eu ver. Não diminuiu a barriga não. Sinto, sinto. Mestre barriga. Sinto, sinto e dois. Ô, aê. Está chegando lá, mestre? Olha lá. Sinto e dois a nível de uma coisa, mas aqui é o seguinte, tua barriga está aparente, amigo. Tu tem que tomar cuidado, então tu vai ver Deus rapidinho, viu? Só vou lhe dizer uma coisa, agora eu vou lhe mostrar a diferença da barriga. Deixa eu ver. Manda. Ê, peraí, peraí. Aí tem uma coisa para você. Tem gente por aí que olha para a barriga do mestre, você acha que o mestre está meio fora da forma. Olha, não vem aqui não, tu não perde a barriga com ele, tu perde a cabeça, rapaz. E você está se enquadrando em que tipo de homem o quê? Homem mumbuzá, homem feijoada. Homem sadio, light. Light. Esse aí está mais para morder, não é? É latindo mesmo, cachorro. Com o medir, com a trena, porque mulher se mede com aquela fita médica. Homem é com trena. Barriga, com trena, 112. Já está no perigo iminente. Rapaz. Estou bem. 121. 116. 121. Que conta foi essa aí? Porque tu murchou. Rapaz, foi 116, eu vi. Está aqui o amigo que comprova. 116. Está aqui o amigo que comprova. 121 ou 116? E aí, rapaz. 121, Luciano. 116. Aparentemente, vocês estão praticamente gêmeos na barriga. Você? 121 não é um bom número, não. Certo? Saúde. Pressão arterial. Infarto momentâneo repentino. É, cara, é dia a dia também. Não, mas ainda pode. Tem esse perigo? Não, eu tenho, mas não estou nessa situação, Lúcia. Quem pode falar? Não, não. Eu posso ter, não está, não tem o perigo. Eu até entendo. Mas eu gostaria de saber se você também não tem. Não medir. Ele vai medir o meu. Luciano, ele está perguntando como é que está a cintura. Mede aí. Faça a voa. Não estou murchando, não. Olha, Mirela, estamos aqui agora medindo a minha. 130. 130. Não vale nada, né? Não, não. Que isso? Bom, aqui nós vimos. 121 para o Luciano não é uma boa pedida, não. Ele aqui já está classificado como homem buchada. Buchada. Feijoada. Vai ganhar. Olha quanto troféu lá das boias gordas que estão na praça lá. Estou entrando na academia ontem. Mas isso é que é barriga. Como é que você faz e você fala para aqueles que estão vendo você para manter uma barriga como essa? Dê aí a sua receita. Bom, comer muito, comer bem e que você vai ter uma barriga grande. Dilata. De noite se come. Vai ter uma barriga dilatada. De noite, a hora que vai dormir, come muito. De noite, come muito e que vai ter uma barriga grande. Feijão abundante. Feijão abundante e que vai ter uma barriga grande. Cerveja abundante. Não, não, não. Não, não, não. Bebeu cerveja. Suco mesmo. Suco abundante. Suco. Agora, geralmente, o que gera isso é Guaraná mesmo. Vamos procurar agora dentro da praia o meu barrigudo, que pode ser o eleito. Eleito o barrigudo do hoje em dia. O meu modelo, ele é mais...